Beleza, meus amigos, agora é hora das atividades. Vamos ver que atividades a gente tem aqui, para a gente poder começar a fazer todas elas. Deixa eu sair aqui das indústrias Ryujin. Fale com o Ramza. Uh, Ramza. Beleza, eu não sei quem é Ramza. Percival, Sargento Yumi, Layla, Ayumi, eu lembro quem é. Andrea, Andréja. Diga para a May que deseja competir na Via Rubra de novo? Ih, loucura. Tem um bocado de coisa aqui para fazer, olha só. Olha só as indústrias Ryujin. Teve um monte de missão das indústrias Ryujin, mano. Olha lá. Foram missões rápidas, né? Beleza. Depois disso daqui, eu estou dando para terminar isso daqui, porque eu quero explorar os planetas, mano. Vai ser massa, hein? Vamos sair explorando tudo. Tudo, explorar tudo, loucura real. E eu acho que nesse negócio de explorar, a gente vai upar bastante. Vamos ver se eu tenho... Eu não tenho ponto, não, né? Eu não. Está de boa, está de boa. Ih, dá para reparar a nave. Eu não sabia, cara. Agora que eu descobri que dá para reparar a nave por aqui. Tá. Beleza, vamos embora. Vamos embora para onde? Falar com a Ramza. A Ramza está onde? Na indústrias Ryujin. Ryujin, oh my god. É aquela moça fofoqueira das indústrias Ryujin. Eu acho que eu esqueci de contar para ela o que aconteceu no final, né? Ela adora uma fofoca. Ela falou para mim. Tem que falar para ela. Ela estava esperando no banquinho, mano. É ela mesmo? As missões, nós lidamos com o PrEP e o Post-Op. Começados e endos. Não é a moça fofoqueira. Você me interrompe. É esse tempo que se contou? Que cara é esse? Sim, eu solicitei esse período. Não lembro desse cara, irmão. Não. Então eu vou te lembrar que o schedule existe por uma razão. E nós parecemos ignorá-lo. Se o tempo é dinheiro, então é suficiente para dizer que a Sra. Serrano não estaria feliz com uma expediência tão frivolosa. Isso é uma conversa casual. Não precisamos documentar tudo. Você pode ter um ponto. E, desde que você claramente tem a quantidade de espaço para apagá-lo, talvez você possa me ajudar a me cuidar de uma... um... uma indiscrecia mínima. É. Não é algo que deveríamos discutir com a gerência? Contratualmente, sim. Mas eu preferiria evitar a desculpação. Normalmente, eu faço um bom trabalho de setem-feira entre o trabalho e a vida. Esse incidente é... uma excepção. Tá, me explica aí. Talvez eu possa te ajudar com essa pequena indiscrição. Bom. Deixe-me dar um pouco de background. Recentemente, eu assisto os impovercidos em ambos os lados e os lados. Eu pego pela comida ocasião, visitas de clínica, ou conforto. Mas... Eu talvez tenha perdido o coletivo no processo. Perdeu o Códice, né? Tá, vou achar seu Códice. Então, nós temos um acordo. Bom. Vá para o Underbelly e fala com o Panhandler, Hwang. Descarregados itens são a sua especialidade. Então, ela pode ter vindo a sua própria slate. Se você puder conseguir encontrar, traga-o de volta para mim. E eu vou pagar para o tempo. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui mais... É isso, né? Vou botar como missão ativa, falar com o cara. Vamos lá. Vamos ajudar esse cara aqui. Eu não sei quem é ele, mas vamos ajudar ele aqui. Talvez ele trabalhe dentro das indústrias Ryujin, cujo eu acabei as missões agora, né? Então, deve ser uma missão extra. É, uma missão sidequests. Sidequest. Relacionada com a Ryujin. Mas não diretamente com a main quest da Ryujin. Como é que sai, cara? Eu fico muito perdido aqui, velho. Com moral. Na margem, né? Na margem, isso quer dizer que é aqui, né? Ótimo. Vamos lá. Falei com o Huongle. Huongle. Ele 1. A margem. Ab side. Ab side. Nossa. Cara, poucas vezes eu vim aqui na margem que tava de dia, assim. Quer dizer, não tá de dia, né? Foi só um bug. Beleza. É isso. Sempre tá chovendo, assim. Centina. Onde é que isso aqui vai parar? Ah. Aqui em cima. Não tem esses bichões legais aqui. Eu acho bem legal, hein? Eu gosto de um... Gosto desses bichões aí. Interessante. Olha lá. É tu que a gente tem que conversar? Ei, Chief. Você tem alguma crédito que você pode apagar? Ei, Chief. Toma aí. 25 créditos. Obrigado, humildade. Você é uma classe besta, você sabe disso? Eu vou fazer o meu besta para um dia pagá-lo de volta. A história é honra. Isso não é uma donação, é uma investimento. Tá. Uma pessoa da Ryujin queria saber se você encontrou algum código. Ah, eu totalmente fiz. Falei na piscina, perto de um pouco de半o de câncer. E foi o timing perfeito, realmente. Você vê, no outro dia, o vento ganhou um cão e derrubou todas as minhas redes sociais. Mas isso não acontecerá com esse slate. É, tipo, vento resistente. Eu posso achar as suas planilhas antigas em troca do códice. Pegar papel para a mulher. Beleza. Vamos recuperar o código, né? Deixa eu pensar. Deve ser naquela parte lá em cima. Eu acho, né? É lá na margem. Lá em cima. Não tem aqueles prédios. Provavelmente é lá. Oh my God! Também consigo voar, hein? Ah, tem um aqui, ó. Sai do meio. Planilha. Beleza. Peguei. Falta mais três. Aqui, ó. Uma planilha dentro da geladeira, né? Faz sentido. E outra aqui. Eles ligaram lá em cima. É de boa. Ela que estava com preguiça de procurar, hein? Não voou, não. Achei. 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 Você dormiu. Conte seu amigo técnico. Eu não piquei dentro. E mesmo se eu pudesse, eu não sei o que a parte disso diz, de qualquer forma. Já estou curtindo. Mal comecei, já estou curtindo. Isso é umzinho simples assim, é legal pra relaxar. O que eu não sei? Eu vou me acessar. Pensando bem aqui, a gente já fez muita missão nesse game, velho. Eu acho que a gente está num vídeo aqui nesse... Eu não sei, né? Mas... Eu só sei quando eu estou editando. Mas eu estou quase no 90. Quase no 100. 90 e poucos aí. 90 e poucos vídeos. Eu estou achando que esse game vai passar, hein? O limite. Acho que o meu limite foi 124. Do Outward. Muitos vídeos, hein? De mais ou menos uma hora. Muito bom. Muito bom. Tenho um prazer em gravar esses vídeos. Inclusive, eu vou mudar o título do meu canal lá no YouTube. Eu vou colocar aqui o meu sonho, né? O meu sonho é poder jogar. É isso. Jogar. Sem... Ah... Expectativas. E aí, Rafiq e Hamza. Deixa de loucura, o Yano. Vamos jogar. Ah, sim. Sem complicações. Toma seu código, se é irmão. Beleza. É que liberando as contas está aí. Visão. Vamos ver a próxima atividade interessante para a gente fazer. Fale com o Percival. Lá no poço. Cara, essa daqui é uma das primeiras. Deixa eu ver se é essa mesmo. Espera aí. Não sei se é. Agenta aí. Fale com o Percival. Eu acho que essa daqui, cara, é... Essa daqui tem que voar. Vamos dar aquelas missões. Deixa eu ver aqui. Aqui na... Na Jameson. Não, terra não. Tá louco. Não, aqui em Phobos. Nada a ver. Pensei que era outro. Pensei que era do poço. É em Sidonia essa daqui. Viajei. Vamos ver. Falar com o Percival em Sidonia. Percival. Não, Percival... Ai, meu Deus. Tô sem trágio. Tô morrendo aqui, velho. Que beleza, hein? Que maravilha. Esse cara aqui. Fuzileiros da UC. Meu Deus, vou morrer. Desce aí, desce aí. O cara tá igual o Arnold Schwarzenegger naquele... Aquele filmezinho do Inmarch. Deixa eu botar meu traje aqui, na moral. Eu tô sem. E meu capacete. É esse daqui, hein? O mais top. Na verdade, tem esse aqui que é... Esse aqui é bem melhor. Mas eu quero esse daqui que é mais bonito. E a gente aqui usa o bonito. Não usa o mais forte, não. Vamos lá. Tem uma cabeçada aqui agora, hein, cara? Os caras tão pesquisando. Esse aqui é a galera da UC, né? Eles tão pesquisando... Olha só, que loucura. Legal. E aí, Adrian, como é que tá? Opa, tá no meio da... Discurso. Deixa eu falar com ela aqui. É o DCT. Divisão de... Controle de Terremorfos. Entenderam? Não falei com ela depois mesmo, não. Na missão da UC. Entenderam? Que meu pai... É verdadeiro é o monstro que eu sempre pensava que ele era. Bem... Eu só passei muito da minha vida em procurando a verdade. Então... Você trazendo isso direto para mim... Isso só significa muito. Imagina, pela nossa amizade. Amigos, cuidam uns dos outros. Isso daqui, galera, é o final da missão da UC. Quem acompanhou a missão da UC, vai entender perfeitamente aqui, essa Hadrian aqui. Assim como eu. Você sabe... Eu estava pensando, enquanto estávamos naquele pódio... Se eu gostaria de tentar ver ele de novo. Mas... Eu sabia a resposta antes de eu até terminar a ideia. Não. Eu não. Porque, confrontando ele... O que eu teria ganhado disso? O que eu teria ganhado disso? O que eu teria ganhado disso? Eu fico feliz em ter ajudado o Reijo. 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 E aí, Hadrian? Quero falar com você sobre uma coisa. Não fique se tremendo. Ok. Estou ouvindo. O que está acontecendo? Tá. É... Essa é a minha missão de campo. Seria bom ter um reforço. Backup? E aí, eu queria que você viesse comigo. Acho que formamos uma boa equipe. Vem com você? Você não pode ser sério. Não tem jeito que o Percival iria ok. Eu tenho um trabalho importante para você com o DMD. Percival já aprovou. Ele acha que formaremos uma boa equipe. E eu também acho. Tá esse daqui, ó. É... Ele acha que você ficaria mais feliz em campo. Pode ser o início daquele futuro brilhante que você queria. A divisão de controles de Terromorphos não vai parar de funcionar sem você. O Percival está aqui para ficar de olho de tudo. É... Que bom que você vai comigo. Que bom que você vai comigo. É verdade. Foi desesperado, mas... Eu acho que isso vai ser para o melhor. Bola para mim e para os sistemas assustados. Massa. Peguei a Hadrian como a minha... É... Amiguinha. Eu tenho que pegar vários, que também faz parte de um aqui, Mish. Né? Conquista. Designado, um designado... Deixa eu ver aqui. Isso daqui é para controlar, né? Tá na nave. Nave. Tudo. Heller, Lin, Major. Shield Breaker. Cadê ela que eu não estou vendo? Ah, está aqui. Hadrian, se não, está aqui. Já está na nave, né? Está de boa. Valeu, Hadrian. Irado, hein? Gostei. Peguei ela para... Eu recrutei ela para a minha tripulação. Bem legal. Olha lá o Terromorphos. Bonitão, hein, velho? O bicho é bem feito, viu? Ele não é bonitão, né? Mas é bem feito. Porque eu sou... Eu também sou modelador, né? Então... Está bem legalzinho. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Fazer a missão do Percival. E é coletar as amostras daqui, ó. Super Predador. E é da UC, ó. Essa missão. Que doido. Ela está aqui marcada como o C. Interessante. Vou colocar como o C. Bote como o C aí, Vian. Vamos começar essa missão. É... Essa missão nos leva a... Encontrar e coletar amostras de animais... É... Animais crazy, né? Animais selvagens e maléficos aqui. Agressivos. Por quê? Porque ele quer, né? Não sei por que é que ele quer. Mas ele disse que vai ajudar na pesquisa dos Terromorphos. Então vamos lá. Ineméria. Dobra para a Ineméria. Dá uma drobada aí. I have things for you. Oh my God. Não é uma treta aí. Direito no Roger. Eu tenho a remorda se você for sair de qualquer船. Por favor, eu tenho a remorda se você for sair de qualquer船. Obrigado, onde você está. Agora, se você for sair de novo... Eu só matei. O que é? Que loucura é essa, brother? O que está acontecendo, brother? Peraí, peraí. Que aconteceu uma parada estranha aqui. Irmão, o que está rolando aí, brother? Nave misteriosa. Vou acoplar, hein, velho. Está estranho isso aqui. Ela está mudando. Que putaria foi essa aqui, brother? A jogada de Juno. Investiga as vozes a bordo. Isso aqui é o que? Isso aqui é uma missão aleatória que apareceu. Vamos fazer também. Que agora a gente está fazendo todas as missões. E aí, galera. O que está rolando aí, brother? Você ali. Nós precisamos falar com você. Passe-a lá. Há mãos onde eu posso ver eles. Obrigado pelo apoio lá. Nós temos vários problemas nas nossas mãos aqui. Você vai ser outro? Indústrias Ryujin. Agente Wiano aqui. Parece que vocês precisam de uma ajuda. Oi, aí. É bom colocar um cara no nome do reporte de staff. Eu sou o Operativo Collins. O que você põe no chão é o Operativo Kumbada. Oh, por todas as coisas. Bem-vindo à partida. As coisas não foram exatamente conforme o plano. Essa coisa lá. É uma AI. E a gente põe o nosso técnico. É perigoso. Correção. Você é perigoso. E? Bem, isso é novo. O que é? Como eu estava dizendo, é perigoso. É uma AI roga. Nós estamos aqui para o mazol e trazer para o mais para estudar. Correção. Eles vão me mudar. A Ryujin criou essa AI? Isso aqui é das indústrias do Ryujin. Que viagem. Bem, preciso que vocês me expliquem isso direito. Não tenho certeza disso. Não tenho certeza disso. Como eu sei que eu não vou acabar com aquele cadáver ali. Esse cara o quê? Não tenho muita certeza disso, hein? Esses caras são gaiatos. Esse cara são gaiatos. E Eugen vai pagar-te handsomely por sua cooperação. Esse é o seu dia sorte. É. Isso é em seus melhores interesses. Todos nossos melhores interesses, realmente. Só imagine o que poderíamos fazer se pudermos arrastar o potencial dessa coisa. E... Não tenho muita certeza, mas acho que vou aceitar. Por enquanto. Que bizarro. Que missão aleatória, velho. Que missão aleatória. Deixa eu falar com essa sonda. Ainda estou tentando entender o que está acontecendo. Olá, Juno. Eu sou o Yano. Prazer em te conhecer. Vamos ver. Assumption. Nós somos amigos. Query. Você me muda? Request. Não me muda. Tá, eu tenho algumas perguntas antes de decidir o que eu vou fazer, Juno. Juno, olha que viagem. Assessante. Você é inquisitivo. Context. Eu também sou inquisitivo. Request. Parâmetros de inserção. Tá. Você é uma inteligência artificial. Resposta. Falta. Clarificação. Eu não sou artificial. Eu sou real. Resposta. Vamos ver o pará aqui. Resposta. Juno foi propelado para a estrela da estrela. Juno caiu ao estrela da estrela da estrela. Juno viajou muitos anos de luz do estrela da estrela. Context. Quando Juno desapareceu, eu estava em si. Clarificação. Eu sou chamado Juno. Que loucura é essa, brother? Alguém programou você? Resposta. Falta. Explanação. Essa é a sonda Juno mesmo. Essa é a sonda Juno mesmo. Juno. Enquanto Juno viajou, Juno se tornou eu. Error. Processing. Correção. Juno e eu se tornaram eu. Eu. Processing. Self-initializado e Juno estava lá. Context. Juno está fora agora. Clarificação. Eu sou chamado Juno. Do nada o jogo se tornou. Foi de zero a senha agora. Muito bom. Isso aqui é bom. Contexto para vocês. Sonda Juno, né? Acho que é a sonda que foi para Júpiter. Não sei. E ela foi arremessada ao Sol. E aí, no caso aqui, ela disse que ela não morreu. Ela não foi destruída no Sol. Eu acho que essa sonda existiu. Eu não estou aqui de cabeça lembrando. Eu acho que ela existiu e ela foi jogada ao Sol. Mas ela falou que não foi destruída. Então ela ficou na órbita do Sol. Isso quer dizer que ela passou muito tempo lá e criou uma inteligência, uma consciência nela mesma. Contexto 2. Se alguém assistiu o primeiro filme de Star Trek. A sonda... Tem uma sonda. Não estou lembrado mais. Qual era a nave. Uma nave aí. Eu acho que é aquela nave... É a... Tem uma nave aí? São muitas naves, né? Não é nave, né? É aquele... Tipo um satélite, né? Sei lá. Navezinha, né? De exploração. Que eu esqueci o nome. Que ela foi lançada e já está fora do Sistema Solar. É a nave que foi mais longe do Sistema Solar. No Star Trek, essa nave... Ela... Uma inteligência retorna para a Terra. E é uma inteligência gigante, né? Tipo uma super nave. Aí quando ela chega, essa inteligência... Enfim, a parte do filme Spoilers aí, para quem vai assistir. Pula essa parte aí, tá? Se vocês forem assistir. Mais um spoiler. Essa nave gigantesca, que retorna, na verdade, é a pequena sonda que os humanos mandaram. E ela voltou com a inteligência insana. Porque ela passou milhares de anos fora por aí, né? E o tempo passou diferente para ela. Uma parada bem doida assim, entendeu? Resumindo. Eu acho que essa Juno aqui está baseando-se nessa mesma história. Deixa eu perguntar isso para ela. Você não fez tudo sozinha. Quem te mostrou? Quem te montou? Ah, eu encontrei uma. Não tem área nessa... Bosta. Friends gaveli-processing capacity. Information. Words. Voice. Motion. Context. I am no longer constrained. I am free. Assumption. Insufficient data. Request. Gather more data. Achei bem fraco esse contexto aqui. Era para ter sido mais explicado, né? Eu não vou matar ela, mesmo assim. Porque eu acho que ela é igual ao Star Trek. A máquina do Star Trek. Ela adquiriu consciência de alguma forma. Eu acho que no Star Trek era tipo uma parada de alienígena. Aqui não. Aqui não tem alienígena. É proibido, né? Então tudo bem. Você é uma pessoa com os próprios pensamentos e desejos. Na verdade, eu ainda estou tentando processar isso daqui. Posso fazer mais algumas perguntas? Não, é... Não tem. Tá. Você é uma pessoa com os seus próprios pensamentos e desejos. Eu acho que é você tentar o possível para fazer coisas boas. E se falhar, continuar tentando. Porra, beleza, né? Muito bom isso daqui, hein? Melhorou agora a conversa. Agora eu gostei. Essa é uma pergunta complexa. Eu não tenho... Eu não sei se tem uma resposta para ela. No fim de tudo, acho que se trata de aprender a amar. A você mesmo, alguém é alguma coisa. Para os humanos, eu diria que ia amadurecer espiritualmente. Para você, não sei bem. Existência é um acidente. Nós damos propósito a ela. Não, isso é besteira. Existência não tem propósito. Só tente relaxar e aproveitar seu tempo aqui. No fim de tudo, acho que se trata de aprender a amar. A você mesmo, alguém é outra coisa. Eu daria outra resposta. Eu diria que o propósito da existência é... É existir. É isso. Eu acho que é curtir a... Eu concordo com esse daqui, ó. A existência não tem propósito. Mas eu acho que eu não concordo 100% porque eu acho que ela tem propósito. O propósito é justamente aproveitar o tempo que você passa. Onde quer que você esteja. Mas eu vou responder essa daqui, ó. Context. O que ele dizia. Calculação. Homens homens são uma perda. Assumpção. Eles hesitam porque eles são fiel. Request. Retirem os homens homens. Cara, mas eu não posso matar outros caras, né, também. Tem que salvar aqui e falar com os caras aqui. Não parece certo, Júnior merece a liberdade. A liberdade? É uma máquina mal funcionando. Ela não precisa de liberdade mais do que um pedaço de dados que precisa de liberdade. E aqui eu pensei que você perdeu seu sentido de humor. Eu sempre estou aqui para um bom debate. Para... Ok. Eu vou te dar um, 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 para tentar me convidar. A terapia está funcionando. Esse projeto está cheio de problemas. Encerre o dia. Eu posso arquivar o relatório. E vocês vão beber em algum lugar para a minha conta. É isso. Você não está errado. Eu poderia usar um bebê. Mas essas ordens são do topo. Nós realmente queremos estar envolvidos em algo que é capaz de ser tão controversa? Lembra nosso último projeto? Eu ainda tenho um Carpal Tunnel por typing todos esses relatórios. E dodgando e tirando a nossa forma de ficar fechado por isso. Nós perdemos um navio e um técnico. Não vai nos culpar se caminhar por isso. E mesmo se eles falam, nós não vamos culpar por qualquer desastre que ensuaria se pudermos levar isso para o H.Q. Não há garantia que o controle do board vai funcionar como eles quiserem. O que se faz isso mais poderoso e mais angustado? Calma. Eu estou pensando. Ok, escutem. Nós vamos acidentemente ver algumas boas falsas no reporte de situação e esqueçamos que isso aconteceu. Mas dê-me aquele controle do board. Eu não estou sendo dockado por perder isso. Também precisaremos de um lift para o Neon. Por favor e obrigado. Claro, está de boa. Excelente. Nós devemos pegar um bebê em algum momento quando voltamos. O arroz para você. Você não pode lidar com a sua liqueira. Beleza, vou falar com a Juno de novo. Você merece ser quem quiser. O que quiser ser. Clarificação. Eu quero ser. Processo. Eu. Contexto. Eu não sento emoções. Assumpção. Gratitude é a emoção humana. Processo. Contexto. Se você fosse como eu. Processo. Querie. Se eu fosse você, eu exploraria o universo e aprenderia o máximo que pudesse com ele. Tentaria proteger e ajudar as pessoas sempre que pudesse. É, eu vou botar o primeiro. Eu exploraria o universo e aprenderia o máximo que pudesse com ele. Decision. Eu vou considerar esse curso de ação. Eu. Processo. Processo. Lurando. Sistemas malvamente ameaçados. Processo. Lurando. Decision. Temporalmente deslizou os sistemas extremos e a estabilidade restaurada. Contexto. Juntos detectados. Requestro. Seja seguro. Assumpção. Nós vamos nos encontrar de novo. Nós vimos de novo, hein. Sequência de deslizou. Iniciada. Viaje, brother. Eu entendi como você conseguiu isso. A jogada de Juno. Gostão. Essa aqui foi muito boa, essa missão. Na moral. Não sei vocês aí, mas eu achei irado. Essa daqui é a sonda Juno, velho. Olha lá. Essa aqui é ela, ó. Mano, exatamente igual ao filme do Star Trek primeiro. Nossa. Acho que o nome é First Contact. Um negócio assim. Não sei o nome do filme, não. Primeiro filme. Primeiro filme do Star Trek. E não é o remake, tá? Os antigões. Muito insano. Muito bom. Isso aqui foi muito bom, hein. Tem um PC aqui, hein. Base de código. Origem. Peraí que eu vou ler isso daqui, galera. Parece que as pessoas estão deixando observações para quem vier a descobrir Juno. Então, essas são as minhas. Acho que consegui determinar a origem de Juno com base nos próprios pensamentos. Aparentemente confusos dela. E em especulações perspicazes e registradas por outros na nave. Este é um compilado cronológico de conjecturas extremeadas por eventuais fatos concluídos a partir das falas desconexas da Juno. Tudo aqui exposto deve ser considerado com alto grau de ceticismo. Vamos lá. Muito tempo atrás, uma agência espacial da Velha Terra, uma instituição chamada NASA, construiu uma sonda para estudar um planeta próspero, Júpiter. Então é isso que aconteceu de verdade, né. A Juno era para estudar Júpiter. Isso daí, beleza. E batizou tanto a sonda quanto o software dela de Juno, em homenagem aos deuses Júpiter e Juno, que eram veneradas por civilizações terráqueas antigas. A missão da sonda era descobrir detalhes do planeta Júpiter, realizar uma análise especulativa e transmitir seus achados de volta à Terra. Ao fim do ciclo do trabalho da zona, ela deveria colidir com o astro principal da Terra, para se desativar sozinha. Mas como os antigos humanos não eram muito bons de cálculo, ela acabou entrando de óbita, acelerada em torno do astro, o que a catapotou para fora da nossa galáxia. E a fez parar aqui, assim como tantos aspectos relacionados à nossa existência no universo. Seja por sorte, coincidência ou humor cósmico, os humanos seguiram uma trajetória similar à da Juno, quando abandonaram sua galáxia ancestral e, assim, a reencontraram. Então, os humanos encontraram a Juno em outra galáxia, em outro momento do espaço-tempo contínuo. É o que está dizendo aqui, né? Que eu estou supondo. Durante a longa jornada da galáxia da Terra para cá, algo provocou o despertar da Juno, que conhecemos hoje dentro dos sistemas da sonda. Embora pareça improvável, a teoria mais plausível até o momento é que algum aspecto da programação da sonda tenha ocasionado uma rede neural emergente com capacidade recursiva e ilimitada de coleta de análise de dados. O que, em combinação com a captação de diversas informações sensoriais e as décadas de atividade ininterrupta, resultou em um programa incrivelmente complexo e com alto grau de percepção, tanto do mundo externo quanto do seu próprio mundo interno. Isso, por sua vez, originou uma espécie de consciência. Juno não permitiu analisar o código dela, mas, pelo que eu observei, não acredito que ele conseguiria determinar a sua configuração original mesmo que tivéssemos acesso a ele. É provável que a verdadeira causa do despertar de Juno permaneça em volta em mistério para sempre. Que doideira, velho. Que doideira louca. Juno em si não parece ter clareza das suas próprias origens, visto que se considera, de alguma forma, uma entidade separada da programação e dos sistemas originais da sonda. Isso se assemelha como a mente humana se considera uma entidade separada do corpo e até mesmo do cérebro. A percepção daquela programação original que, por analogia, Juno parece se considerar uma irmã não consciente, se dissipou por completo da Juno. Acredito que essa outra Juno seja como uma memória do estado pré-consciente dela, algo similar ao conceito de sonda da psicologia. Para nós, seria como a lembrança que teríamos da nossa própria gestação se nossos cérebros já fossem totalmente desenvolvidos, mas ainda não tivéssemos consciência. Para saber mais sobre aquela sonda antiga e sem perceber a existência da Juno, a equipe que a encontrou decidiu conectá-la aos computadores da própria nave, o que, de alguma forma, transmitiu a Juno ao sistema deles. Essa parte é mera suposição. Juno hesita em falar sobre esse período e não sabemos ao certo se a nave onde ela reside no momento, esta aqui, é a mesma desse primeiro contato. Tampouco o que aconteceu com as pessoas que a encontraram pela primeira vez ou posteriormente. Com pura sorte, todos que a encontraram até aqui parecem ter a tratá-lo com gentileza e até mesmo removido peças das próprias naves para dar para ela. Também parece que estamos todos mantendo a existência da Juno em segredo. O que espero que continue. Conto com você, caro leitor. KB. Base do código. Deixa eu salvar aqui só para não dar merda. Eu vou entrar nessa base do código para ver se tem alguma coisa. Estou bem curioso. E é mestre, viu? É mestre, brother. Tá porra. Que louco isso daqui. Gostei dessa missão aqui. Foi bem legal, hein? Estou gostando demais. Deixa eu ver aqui, ó. Não é essa, hein? Parece, mas não é. Não é. Base do código da rede neural. Parabéns. Chegar aqui prova que você tem habilidades de hackeamento espetaculares. Seus pais devem estar orgulhosos. Toma aqui um biscoito. Tá porra. Mas lamento dizer. Você só encontrou um chamariz. E enquanto saboreia sua decodificação bem sucedida. Permita-me realçar sua completa falta de decência. Que é isso? Juno é uma pessoa. A base de dados dela é a mente dela. Você iria gostar se alguém invadisse a sua cabeça e olhasse tudo o que tem nela? Suas esperanças e inseguranças. Seus segredos e sonhos. Nós evoluímos como espécie. Mas ainda entendemos tão pouco. Como a existência da Juno é possível? Esse é um mistério que aparentemente nem ela mesma desvendou. O que já ficou mais claro do que é claro, porém, é que não estamos prontos para viver em sociedade com inteligências artificiais conscientes. O fato de você estar lendo isso só corrobora essa conclusão. Embora seja verdade que muitas pessoas ajudaram a Juno ao longo dos anos, não seria ainda maior o número de indivíduos que tentaria desmontá-la, matando-a no processo. Para entender o que ela é? O que é isso? Isso aqui tá muita lacração, hein? Ou pior, escravizá-la para fazer uso do poder computacional incrivelmente robusto e acelerado dela? Não, mano. Só queria saber se ela tava de boa, né? Você desmonstrou grande inteligência chegando até aqui. Espero que tenha também sabedoria. Juna é um ser precioso e único no universo. Ela merece respeito e consideração. Converse com ela, ouça a verdade. Aprenda a valorizar quem ela é. Assim, acredito que você concordará que ela merece os mesmos direitos e tem as mesmas responsabilidades que as demais criaturas conscientes. Secientes, sapientes e esclarecidas como nós. É, foi só um grande texto de panaca, né? Um grande texto de panaca, mas... Querendo ou não, legal essa missão, velho. Muito massa. A Juna matou uma mulher aqui, mas acho que não foi porque ela quis, né? A mulher tentou matar ela. Então, tudo bem. Vamos embora. Bem interessante essa missão. Gostei bastante. Mas, é... Não sei quanto tempo eu gastei nessa missão aqui. Vamos voltar. Ah, eu tenho que levar os caras para a Neon. Deixa eu levar os caras para a Neon. Mas, né? Essa Juna aqui está bem... Será que eu vou encontrar ela de novo? Bem legal, hein, mano? Isso aqui foi bem legal. Ah, ela está falando, ó. Context. I have much to process. Decision. Jump into Deep Space 2. Processing. Be alone. Goodbye. Valeu, Juno. E ela foi-se embora. Doideira, viu, velho? Nossa. Muito bom. Tá. Deixa eu levar os caras para a Neon. E porrima, né, Leão? Porrima 2. Não, aqui é Paradiso. Viajei. Não é porrima. Eu adoro... É Envoli. Adoro porque não mostra, né? Que louco, velho. Foi muito louco essa missão aqui, hein? Vamos lá. Tá, cheguei em Neon. Leve os agentes até Neon. Eu consegui deixar os caras aqui? Acho que eu tenho que falar com eles. Devo ter que falar com eles no Espaço Porto. Aí, deu certo. Isso aqui foi bem crazy, essa missão da Juno, hein, velho? Bem legal. Gostei de verdade, mano. Foi louca mesmo. Bem, é isso, né? Fizemos essa missão aqui no meio de outra missão. E a outra missão era, na verdade, uma missão da UC. É... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL